Senhor, eu quero te agradecer por esses 53 anos. Obrigado porque o Senhor tem me ensinado a contar os meus dias. Para que eu alcance um coração sábio, eu sou muito grata pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado. Não tenho palavras para agradecer. Obrigado porque eu tenho a plena certeza de que eu sou ouvida por ti. Mesmo quando eu tampar a minha boca. E continua, Senhor, nos próximos anos. Me ensinando. Eu vou ser cada vez melhor para ti, para o meu próximo. Me aperfeiçoa, Senhor. Eu quero melhorar. Ajuda-me a não desistir, a não parar essa corrida que me está proposta. Me ajuda a não esmorecer, jamais parar, correndo para o alvo da minha vocação, para o autor e consumador da minha fé. Aquele em quem estão escondidos todos os tesouros, todas as excelências, que nenhum olho viu, nenhum ouvido jamais ouviu e não subiu ao coração humano. É nessa certeza que eu labuto neste mundo, onde aumenta a injustiça, onde aumenta o desamor. Mas, ó Deus, que eu seja um canal, que eu exale o bom perfume de Cristo, me faz cada vez mais parecida com Jesus. E aí, Caião, tudo bem? Boa noite. Desejo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua e para a minha vida. Caio, quando eu li no seu Facebook que poderíamos mandar um vídeo, não hesitei em nenhum momento em poder agradecer um vídeo de gratidão por todo esse ensinamento, toda essa palavra, toda essa liberdade que o caminho trouxe para a minha vida. Um renovo, um entendimento nessa era de consciência enorme de Cristo, uma nova vida, que um velho homem morreu. Apesar dos meus 20 anos de idade, eu já matei um velho homem dentro de mim e estou trilhando o caminho de um novo homem nessa era de consciência eterna que Cristo trouxe para a nossa vida. Eu agradeço bastante essa oportunidade de poder agradecer ao Senhor, Caio, por ter ajudado nessa trilhagem, nesse caminho de graça e de paz. Eu te agradeço, em nome de Jesus, por tudo que você tem feito na nossa vida. Por não ter desistido de pregar esse evangelho maravilhoso, que nem tem como desistir. Quem está nesse caminho sabe muito bem disso. Eu agradeço e esse é um vídeo de gratidão. Muito obrigado, Caio, por essa oportunidade. Até mais. Aqui é de Assis, São Paulo, que nós falamos. Interior do estado de São Paulo. Até mais. Paz do Senhor, Caião, Braulio. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Já tem um tempo que eu venho assistindo o Vem em VTV, aos recortes da conversa de vocês. E eu vou te falar, eu me converti ao evangelho de Jesus há bastante tempo, mas eu tinha um discernimento totalmente equívoco, totalmente equivocado a respeito do reino de Deus. Eu creio que eu era mais um na multidão, crendo naquilo que pastores, mas eu sempre li muito a palavra de Deus. Deus sempre falou muito comigo, eu tive uma experiência tremenda com o Senhor. Mas eu tenho vivido coisas diferentes, crescido em graça, crescido em discernimento diante de Deus, em entendimento. E eu quero agradecer a Deus pela vida do Caio, pela vida do Braulio, que é muito engraçado. Meu irmão, se você estiver precisando de um emprego, vai para o stand-up comedy. Porque tu é uma comédia, gordinho. Tu é o mais comédia. Mas eu amo vocês, meu irmão. Sabe, assim, amo de coração, sabe. Vocês são os filhos da paz, homens de Deus. Caio, que Deus te abençoe. Sabe, eu moro aqui em Brasília, sou nascido e criado aqui na capital. E, assim, glória a Deus, sabe. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Glória a Deus. Que tem uma pessoa que é uma verdadeira contracultura, aquilo que nós escutamos hoje. Sabe, um púlpito de igreja. Sabe, é uma contracultura. E, realmente, é o Evangelho. É a simplicidade do Evangelho. Que cura, que salva, que liberta, que dá vida. Que vem com o Espírito Santo. Sabe, que dá alegria. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Um abração. Um beijo. E, um dia, eu quero ir no La Salle, tá. Para ouvir e pegar na mão de vocês e dar um abraço. Deus abençoe. Glória a Jesus, meu irmão. Eu quero ir além do teu olhar Tudo que eu consigo só imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez e deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está aqui No que você possui O que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o espelho Você cai Que maravilha Muito bonitinha E olha, Márcia de Santo André Eu fiquei muito comovido com a sua carreira Orando É isso aí E pedindo força Para perseverar no caminho Foi uma das ênfases Hoje, logo depois Quem veio Nosso querido Que falou de Assis Também falou da perseverança De como ele aprendeu Essa perseverança Todos, todos Muito obrigado Continuem mandando Seus vídeos Enviem mesmo Sem perda de tempo Sempre com o telefone celular Na horizontal Não assim, mas assim Para já vir Com o panorama ideal Aqui para nós Está bom? Vem me VTV O canal é você Vem me VTV Vem me VTV Vem me VTV Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto